Música Começa com o baixo, tá? Baixando Bora lá então? Vamos, pronto? Tá Tem a Maria pronta? Vamos então Vamos embora Um, dois, vai começar com o baixo Três, foi! Um, dois, três, foi! Música 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 Pode ter já começaram aí é que a gente sabe quem tava aqui hoje, né? O que é? Olha lá, o Davi Sauron e o Tavis Entendeu? O que é o seguinte? O que é o seguinte? Tem ninguém no meio hoje, né? Quem é que ganha uma palhetinha? Tem alguém pra ganhar uma palhetinha, né? Legal, legal! Vamos fazer então? Uma palhetinha! Uma palheça! Não é palheta, é palheta! Palheta é o osso, não! Agora... Esse aqui em cima, né, Maria? Vamos lá então? E todo mundo! Vai lá! Vai lá! Se você curtiu esse vídeo, curta aqui pra ajudar a gente! E também, inscreva-se aqui no canal! Esse filme vai assistir! Ha, ha, ha! Tchau! 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 Tchau!